Ele Vim Music Promô Ele Vim Music Promô Ele Vim Music Promô Eu me fiz numuto na água do bengu Makuto, makuto, xinguri, kelengu, nada mudou Ei, eu ajidi lá, nidivu ali aiba Ei, eu ajidi lá, umu pa mainga maiba Angi kwa ta kujibange, muenzu ya mupuiza Angi kwa ta kujibange, muenzu ya mupuiza Então não me briga, mãe, não me briga, pai Então não me briga, mãe, não me briga, pai Angi kwa ta kujibange, muenzu ya mupuiza Angi kwa ta kujibange, muenzu ya mupuiza Angi kwa ta kujibange, muenzu ya mupuiza Ai, tatani mamã, ai, tatani mamã Tu xicampani tu zuele, tiendewa turongue Ai, tatani mamã, ai, tatani mamã Então acredita agora O salalê não vai nos comer, acredito agora O salalê não vai nos comer, acredito pai O salalê não vai nos comer Acredita no compadre, o salalê não vai nos comer Que mantém botar meu compadre N.B. Music Uala, que bien O salalê não vai nos comer N.B. Music Sonhos de lenços e panos, peçanganas é carnaval Batucadas e capuicas Na maçamba tão especial Um brinde com sentimento, galiano neto é imortal Pirica chegou depois Chorando papá já foi Pirica chegou depois Chorando papá já foi Oh minha Angola Minha terra, minha mãe Oh minha Angola Mã norma Oh vou vovô Oh vovô E vovô Oh vovô Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. L.B. Music propôs A chuva que caiu aí na minha cidade Me diz que hoje eu já não vou ver a namorada A chuva que caiu aí na minha luanda Que apagou a memória dos mousseques da banda Que diz que a nossa independência está num balde Desde o tempo da procura da tal felicidade Então chofei, trombudo respondeu Tempo passou, nada mudou, gente morreu Então chofei, ele trombudo respondeu Tempo passou, nada mudou, chuva caiu, gente morreu Ele disse, ele falou pra mim Não vou estragar meu popô, não Não vou estragar meu popô Ele falou assim, não vou estragar meu popô, não Não vou estragar meu popô A chuva que caiu aí na minha cidade Me diz que hoje eu já não vou ver a namorada A chuva que caiu aí na minha luanda Que apagou a memória dos mousseques da banda Que diz que a nossa independência está num balde Desde o tempo da procura da tal felicidade Então chofei, trombudo respondeu Tempo passou, nada mudou, gente morreu Então chofei, então chofei, trombudo respondeu Tempo passou, nada mudou, chuva caiu, gente morreu Então ele disse, ele falou pra mim Não vou estragar meu popô, não Não vou estragar meu popô Ele falou assim, não vou estragar meu popô, não Não vou estragar meu popô Não vou estragar meu popô, não Não vou estragar meu popô, não Pingos na minha cidade, na cara do mousseque No teto do zinco, toda a minha gente Pingos na minha cidade, no teto do zinco, toda a minha gente Não vou estragar meu popô, não Caso oculta primeiro de janeiro O ponto primita Pia, nem piai, nem piai Eu juro tive medo de levar no coro como os meus favores Depois de tanto sofrimento Eu sonhei que o povo era obrigado a ser feliz O povo era obrigado a ser feliz Diz um pouco 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 Depois desse tempo a vida, daí a vida Não foi mais a mesma desde que a Tereza partiu Tira a camisa, olha quem te avisa Sempre acredita, cadulandiza Celebrar a vida Dombolo, Dombolo Diz o povo O povo oprimido quer beber 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 É o povo de Angola que luta pra não chorar O povo da terra que gosta abraçar o mar Nossas crianças não deixem de acreditar É nessa pureza que eu vou me deixar levar Tira a camisa, deixa a alegria voar Quem voar, quem voar Tira a camisa, deixa a alegria voar Quem voar, quem voar Olha a família toda reunida Vem, 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 vem Olha a Macema Esse é a Macema de Angola Do Oca As damas à esquerda, cavalheiros à direita E a Macema de Angola Fogou 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 Dança, mamadaça Balumuca Família, acorda É alegria Vem, vem, vem Vem, vem Quaterno De boa, de boa, de boa, para Se explicar na esquadra aqui é pra dançar N.P. Music Fogou 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 Olha a revida! NB Music, Brook Wolf É o som da música de agora a família Afasta as mobília, é nossa tela Olha, é que eu não vi sozinho E é nesse caminho que peço os aplausos Yuri da Cunha Genyami Tumba, Genyami Samba Genyami Tumba, Genyami Samba Oh oh oh, Oolo Lolo Lola Guitala Angita Nga Modiji Nadjabi Genyami Tumba, Genyami Samba Genyami Tumba, Genyami Samba Oh oh, Oolo Lola Guitala Angita Nga Modiji Nadjabi Gitalangitange modijina diame Zambi, kwa tekesa nami Mukonda emengejie kia o mwenyum ami Mame, tui kama, zaba Balanzambio tu kwa tekesa Gitalangitanga modijina diame Gitalangitanga modijina diame Genyami tumbang, genyami samba Genyami tumbang, genyami samba Gitalangitanga modijina diame Genyami tumbang, genyami samba Genyami tumbang, genyami samba Oh, 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 oh Oh, oh, oh Kindalangita Ngamodigenaria Sambi Miracul Ne kwate Kesa Nam Mukondam Me Ki Mame Tu E Kama Samba Balan Zambio Tu kwate Kesa Kindalangita Amém 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 Essa é a música da Angola família Obrigado Gola muito obrigado Obrigado NB Music